Música Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, ontem à noite eu não consegui dormir quase Porque o meu rosto tava ardendo muito, a minha rosácea tá piorando Eu achei que com hidratante, com coisinhas assim Que eu sempre costumava usar Nossa, tá doendo muito, eu tô com muita dor no ombro também Ontem eu dirigi muito, eu acho E hoje eu mal consigo mexer o ombro de tanta dor Achei que esse negócio, Sarah, não Tô toda esculhambada, né Ontem à noite morrendo de dor no ombro Muita dor, muita dor mesmo Até agora eu tô com muita dor, sabe? Tô irritada da dor, porque não passa Tomei tramal e não passa dor Dor no ombro e o rosto ardendo Não, olha, ótima maneira de terminar o ano, né Tomara que eu vire o ano e eu comece a me dar uma melhoradinha Porque ó, esse final de ano tá ótimo Outro ditinho de uma outra vez que eu tive rosácea e curou Que o médico tinha me indicado Daí eu procurei hoje e ontem à noite E na farmácia e eles me entregaram agora de manhã Acetato de hidrocortisona é um corticoide tópico Ele vai diminuir a inflamação do rosto E também um hidratante calmante que é esse da Bioderma É Cica Bio Creme Ele tem... Como é que é aqui? Nossa, não tá em português? Não tem em português Só em inglês e... Só em inglês e francês, parece É Restaure, Loulager, Assainit, Peugeot Não dá pra saber, gente É... Restores, Relieves, Purifiques, Irritar... Eu acho que é... Ele restaura, Relieves, eu não sei Purificas, eu acho que é Purifica, né Irritação e... Não sei, Demagessin, sei lá E é antialérgico Ele... Gente, tá tudo em inglês e em francês Não tem nada em português aqui Então eu não tenho como ler Eu acho que é importado isso aqui E daí eu vou passar primeiro Eu passo duas vezes no dia, né Passo primeiro Passo de manhã e à noite Esse de corticoide Então eu vou passar Vamos lá Mais corticoide na minha vida Gente, tomei tanto corticoide Esses últimos dois Não, esse último mês, gente Injeção de corticoide Aí tinha tomado um antialérgico Com corticoide também Aí agora esse daí com corticoide, né A minha saúde agradece Daqui a pouco eu tô toda inchada E não sei porquê Mas enfim É tudo bem, né, gente Gente, tá doendo demais, meu amor Eu tô muito irritada Eu tô muito irritada Eu não gosto disso Eu não gosto de dor, sabe Ainda mais dor o tempo inteiro Que não passa Não tá passando Não tá passando Aí o movimento Aí eu dou mais ainda Mas esse eu tenho o que fazer Esse daqui eu vou melhorar rapidinho, gente Esse daqui eu vou melhorar rapidinho Essa noite Parecia que tava pegando fogo no meu rosto Tava doendo bastante Fazer mais de duas semanas Que eu parei com o... Com o Vitanol A Engraçado Quando eu tava fazendo tratamento pra Vitanol A Não tinha me dado nada disso Nada Eu fiz tratamento com Vitanol A No inverno, gente E não me deu rosácea E tem um monte de dermatologista que fala Que quem tem rosácea não pode usar Vitanol A Mas, gente, eu uso e não me dá nada Porque a minha pele parece que tá acostumada já, sabe? Eu uso há muito tempo o Vitanol A E nunca me deu nada, assim Enquanto eu tô fazendo tratamento com ele Nunca me deu rosácea Nunca me deu alergia Nada, nada, nada Aí, tipo, foi só eu parar Que começou a me dar Engraçado, né? Pronto, agora eu vou esperar absorver, né? É só no rosto, gente Aqui não Aqui tá meio vermelhinho Mas é porque aqui é mesmo vermelhinho, assim Sempre Eu sempre tenho o colo meio vermelhinho, assim Mas eu acho que não é Tipo, não é a rosácea Porque não tem bolinha, né? E é sempre, assim, também não tá ardendo Tá, pronto Aí passei esse protetor solar Aqui, daí a pele tem que ficar bem protegida, né? Porque ela não pode pegar raios solares Nem nada quando a pele tá machucada Quando ela tá vermelha Você pode manchar, né? Esse daqui ajudou a disfarçar a vermelhidão Minha pele tá descascando um pouco Por conta do ressecamento Fica bem seco A rosácea, no lugar onde tem rosácea Aqui, aqui, assim Fica bem seco e começa a descamar Mas é tudo normal É, tipo, é o processo Daqui a pouquinho eu já vou tá melhor Agora que comecei o tratamento Logo eu vou tá melhor já Graças a Deus Eu já senti um alívio, assim Só de passar esse negócio aqui, gente Esse creme é muito bom Só de... Cadê o creme? Esse creme é muito bom Tipo, só de passar, assim Parecia que já, sabe? Dava, assim, um alívio, assim Pelo menos momentâneo Não sei se vai continuar Por conta da hidratação Que dá na hora, já Então, tipo, já dá um alívio na irritação Pena que tá tudo escrito em outra língua Que eu não entendo Mas é Cicabio Creme Muito bom, gente Eu gostei É a primeira vez que eu uso esse daqui Eu já tinha usado já Esse creme aqui de corticoide Que o médico tinha passado Mas eu tava procurando Além desse creme Procurando um creme específico Pra pele com rosácea Que fosse calmante e reparador E daí eu achei esse Cicabio aqui De ativos reparadores Resferatrol Sem telha asiática Promete É tudo que promete É tudo que promete Deu certo, sim Eu realmente, quando passei Eu senti que já deu uma acalmada Na minha pele Que tá bem sensível E irritada Agora vamos lá tomar Gente, gente É muito difícil virar chantilly Eu não sei o que que fazem pra virar Realmente A minha cunhada falou Que também já testou Fazer chantilly Com aquele creme de leite De caixinha Também não conseguiu E várias pessoas Que eu fui conversando Perguntei Perguntei pra um monte de gente Sério que nunca conseguiram Fazer chantilly Com a caixinha aqui Ou é creme de leite Fresco Que é difícil de achar Ou é aquela caixinha Mesmo de chantilly Que daí bate Que ele lá Dá certo E deu certo Ficou muito boa A banoffee, gente Opa Ficou muito, muito boa Comendo com a mão esquerda Porque essa daqui Eu tava passando coisa E eu não consegui mais passar Porque tá doendo Eu não consigo mais levantar Esse braço aqui Muito bom Muito bom mesmo Agora eu vou tomar cafezinho O que que é a banoffee, gente? Ó É muito fácil a receita Você tritura a bolacha Bolacha maizena Fica melhor Tritura a bolacha maizena E mistura com manteiga Faz Vira tipo uma pastinha Assim Aí essa pastinha De manteiga com bolacha Você coloca por baixo Aí por cima Você pega doce de leite Coloca uma camadinha De doce de leite Aí corta a banana A banana tem que ser Assim mais grossinha As fatias Assim mais grossinhas Coloca a banana Bastante banana Ali por cima E depois coloca o chantilly E camela É só isso, banoffee Mas é uma delícia É muito gostoso É uma combinação Assim que eu acho Que combina muito Doce de leite Banana E chantilly É muito gostoso Hoje promete ser o dia Mais quente do ano 38 graus Gente Agora Tá 33 graus Com sensação térmica Vamos ver Eu tenho duas previsões de tempo Só não só do tempo Eu tenho duas previsões Do tempo no meu celular Uma Eu tenho uma E tenho duas Duas diferentes Uma tá 34 graus Agora E a outra Tá 33 graus Com sensação térmica De 39 Não sei se tá dando bem Olha ali A sensação térmica De 39 graus E a temperatura Promete chegar A 38 graus Na parte da tarde Se agora Com 33 graus A sensação térmica É de 39 Vocês imaginem Com 38 graus Vai passar dos 40 Facinho Facinho Então O outro aqui Tá 34 graus Só que daí Aqui não tem a sensação térmica Né Mas aqui Já tá 40 É 40 É Deve tá Ó Ó O Dudu aqui é É o 34 graus A sensação térmica De 40 já Se agora Já tá 40 É mais preciso Se agora Já tá a sensação térmica De 40 A tarde Vai passar muito Porque Vai dar Máxima de 38 graus Né E tipo É muito quente isso Acho que vai ser o dia Mais quente do ano Hoje Vou ficar só dentro de casa Eu pretendia É Limpar aqui fora Varrer ali Mas nem vou poder varrer Nem tô conseguindo varrer Né Mas não vou poder fazer nada Também Mas tá bom Né Não vou poder fazer nada mesmo Um pedacinho De banal Filipe Mas é que vai ser O meu café da manhã E o meu almoço Já Porque eu não pretendo almoçar Tô tomando café agora À 11 horas Acordei tarde hoje Então eu não pretendo almoçar Vai ser o meu almoço Janta Almoço Café almoço Então Tirei o tapete da sala Aqui pra lavar Agora Agora eu tenho umas roupinhas Ali pra dobrar Eu lavei já o tapete Já pendurei lá na sacada E a cisterna ligou Sinal de que a água Acabou aqui em casa Então Eu espero que Né A gente pelo menos Tá só eu e eu em casa Ainda bem Espero que tenha água Pelo menos pra tomar banho À noite Né Que na verdade Teve falta de água ontem Só que a gente só tá sentindo A falta hoje Porque a gente tinha A cisterna e a caixa D'água que ficava lá em cima Né Agora vai começar a faltar Vamos ver Vou dobrar a roupinha ali E depois eu volto Tô tapete lavado Sequinho Gente Só não sei como é que eu vou colocar Que eu preciso da ajuda Do Dan Do Dan Pra colocar o tapete Só que ele tem uma reunião Agora que tá saindo Daí Vou ter que esperar ele chegar Pra conseguir colocar direitinho Que tem que levantar o sofá E empurrar Tapete pra fora Consegui dar um jeito Nas roupas também É Dobrei todas as roupas Que tinham aqui pra dobrar E já guardei Já tá tudo guardado Agora é só Deixar o tapete assim Arrumadinho Assim Uou Thor Vai dele também Pra quando o Dan chegar A gente conseguir colocar Ei Não, não, não Tá me atrapalhando aqui Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Você tá me atrapalhando Pra quando ele chegar Conseguir colocar, né O tapete Tudo certinho O ar condicionado lá em cima Parece que tá congelando Gente Por causa do calor Daí Como ficou muito calor Eu acho que o ar Acabou congelando Uma ajudinha Antes de sair A gente já conseguiu Colocar o tapete Então Lavei meu rosto Fiz Apliquei a argila Fiquei sabendo Que a gente não pode Deixar a argila secar E eu acabei deixando Ontem e hoje secar Porque eu não sabia Mas agora Uma inscrita aqui do canal Pegou e avisou, né Falou que não pode Deixar secar E... Porque pode Dar marca de expressão Enfim Então as próximas vezes Eu vou conseguir aplicar melhor A argila que eu tô aplicando É argila ro... Argila... É argila, né É argila rosa Ela é indicada Pra tratamento de... É... É... Rosácea Pele sensíveis E alérgicas Então Ela é indicada Especialmente pra isso Ela ajuda a cicatrizar E restaurar E aumentar também A produção de colagem Então a argila Tá sendo ótima Pra isso Outro dia eu posso Eu vou continuar Experimentando a argila Daí um outro dia Eu faço um vídeo Só falando da argila E mostrando os efeitos Que fizeram Na minha pele Se bem que eu não tô Usando só a argila, né Eu bolei meio que Um tratamento Eu bolei meio que Um tratamento Gente, pesquisando No Google Porque eu não tenho Como ir num dermatologista Agora Tá tudo fechado Não tem condições De ficar Toro Não é pra ir agora, não Eu não tenho condições Assim, de esperar Pra ir num dermatologista Porque tá Me incomodando muito Assim, tá ardendo muito Principalmente à noite Na hora de dormir Não dá pra ficar esperando, né Até a noite de janeiro Pra ir num dermatologista Pra começar a fazer um tratamento Então eu tô fazendo O que eu leio Eu lembro que o médico Tinha aquela pomada Eu lembro que o médico Me indicou Tipo, há muitos anos atrás Né O caso era parecido Então é pro resultado Mais ou menos Se igual também Vamos ver, né A pomada de corticoide E eu lembro que ele passou Tinha passado também Um sabonete Na época Mas eu não lembro Qual era o sabonete Eu só lembro mais ou menos Da pomada Que era Essa pomada de hidro Alguma coisa Daí eu pesquisei no Google Pesquisei o que era Pomada de corticoide Pra rosácea Pra rosácea E aí apareceu ela Daí eu lembrei Ah, foi essa que o médico Me indicou aquela vez Então, ah, vou comprar Vou fazer o tratamento Por mim mesma A gente não deve fazer isso A gente não pode fazer isso A gente tem que ir no médico Tem que ir no dermatologista Mas às vezes, né Numa emergência Assim, né A gente pesquisa no Google Doutor Google Doutor Google Ajuda nós Gente, passar o ano novo Assim, né Eu nem sei se eu vou conseguir fazer Diz que maquiagem É bom pra tampar, né Mas É Vocês estão vendo, né A situação Passar o ano novo Assim Não tá sendo muito legal, não Principalmente pelo desconforto Que tem causado Isso na minha pele Eu já tenho andado irritada Por conta da dor Diz que o estresse Piora E eu tenho andado estressada Porque eu tenho andado Com bastante dor Dor irrita Dor Deixa a gente muito irritada E talvez A irritação aumente sim O meu cortisol E o meu cortisol aumentado Pode ter ajudado A desencadear Essa crise Tipo, acho que tudo desencadeou Alergia Cortisol alto Dor É Muito corticoide Muito isso Muito aquilo Muito remédio Tudo isso, né Colaborou Desculpa, gente Tô dando aí um desabafo, tá Fazendo um diário da Rosace Aqui pra vocês Mas é porque Tá me incomodando um pouco É chato Agora Vou pensar na janta Eu comprei Lasanha pra fazer Que é fácil Eu ia deixar pra fazer Só amanhã Tipo, final de semana Mas eu já vou fazer hoje Porque eu não tenho nada pronto Não tenho comida nenhuma pronta Essa semana eu praticamente Não fiz assim Comida, comida, né A gente chegou da praia Era na segunda-feira Segunda-feira à noite Foi segunda-feira, né E eu ainda não parei Pra fazer assim Um arroz Um feijão, sabe Tinha um restinho de feijão Mas já foi tudo Então agora acabou tudo Não parei essa semana Pra fazer comida, comida, comida Meio que de férias Assim, então Hoje a Rafa nem tá em casa Tô só eu e o Dan Então eu vou fazer a lasanha mesmo O que eu ia fazer Final de semana Eu vou fazer hoje Porque vai sobrar também Eu vou fazer duas lasanhas Vai sobrar pra amanhã Vocês vão ver E vai ser isso, gente Essa semana entre Natal e Ano Novo A gente tá tudo meio bagunçado Nos horários Horário de dormir Tão muito dormir Lá pelas duas, três horas da manhã Acordando no meio-dia Tudo errado Eu quero ver semana que vem Quando a gente voltar na rotina Semana que vem A gente não vai voltar na rotina ainda A gente vai ter compromisso na igreja todo dia Mas na outra semana Que a gente vai voltar na rotina Que o Dan vai começar a trabalhar Como é que a gente vai ficar, né? A lasanha fica lá, né? Pra ficar pronta Eu vou relaxar um pouquinho Descansar um pouquinho Porque eu tenho que tentar Ficar um pouco mais calma Mais tranquila Porque isso vai fazer parte Da minha recuperação Não só da rosácea Mas também do ombro Porque eu sou muito agitada Não sei se vocês percebem Nos vlogs, né? Mas eu sou um pouquinho agitada Tipo, eu não consigo parar Assim, muito tempo Assim, ou descansar Eu tô sempre assim A minha mente Ela é agitada Então eu tô sempre pensando Em alguma coisa Que eu tenho pra fazer Alguma coisa Que eu preciso fazer Aí se eu não consigo fazer Eu encho o saco do Dan Coitado do Dan Ele tá passando Uns bocados aí comigo Porque daí eu quero Que ele faça, entendeu? Que eu não consigo Que eu não posso Aí eu vou lá Amor, coloca o lixo pra rua Amor, junta com... E ele tem as coisas dele Pra fazer também E aí eu fico pra lá E pra cá Daí eu fico agoniada Porque eu vejo Que eu tenho as coisas Pra fazer Mas eu não tô conseguindo Fazer porque eu sinto dor Às vezes mesmo com dor Eu vou lá, pego e faço Mas assim, eu tenho Dificuldade de parar Sabe? Ontem eu fui no shopping E eu tava com a Rafa, né? E a gente foi numa livraria Porque a Rafa queria ver Um planner pra ela Que ela é bem organizadinha Assim, ela gosta de... Eu já tentei ser, gente De me organizar Tudo nos planners De colocar as coisas Tudo nos planners Mas eu percebi Que tudo que eu colocava Eu não fazia Tipo, eu colocava A E depois ia lá E fazia bem, entendeu? Então eu desisti A minha... Meu planejamento é Eu acordo de manhã E penso o que eu tenho que fazer E eu vou lá E faço o que eu tenho que fazer É o meu planejamento mental Mas a Rafa é bem organizadinha Então ela precisava de um planner Daí a gente tava lá Na livraria olhando Aí eu vi um livro Que eu fiquei até com vontade De comprar Só que eu achei Que tava muito caro lá Eu acho que no Amazon Na Amazon, assim Em lojas virtuais Até mesmo pra colocar no Kindle Que o Dante tem um Kindle Às vezes eu leio no Kindle Seja melhor Mas é assim Era pra ver Que eu fiquei Eu tô interessada em ler esse livro Na Amazon é mais barato mesmo É esse aqui, ó Esse livro aqui É pra minha vida Entendeu? As coisas que você vê Quando... Que você só vê Quando desacelera É o que Deus tem me feito Fazer assim Nesses últimos meses É desacelerar Que eu tava muito acelerada mesmo Andava muito acelerada Quando tiver uma sensação desagradável Não se prenda a ela Nem a fique remoendo Em vez disso Deixe-a em paz Para que possa fluir A onda de emoção Vai recuar naturalmente Se você não alimentá-la Pensando nela sem parar Tinha aqui até que saudávelzinho Com beterraba Palmito Arroz Batata palha E lasanha Nossa, não tava dando nada Pra esse seriado aí Mas até que é legal Engraçadinho É... Se chama Seria de sol Bem legal Bem dia, gente Como é que vocês estão? Eu acordei pior do ombro E graças a Deus Estou melhor da cara Então, uma coisa boa, né? É... Chegou agora Eu comprei pra Rafa Quer dizer, eu comprei não Eu falei pra Rafa Comprar que ela tem dinheiro, né? Tá rica Falei pra Rafa Comprar um protetor solar Igual o que eu tinha comprado Só que Ela queria uma cobertura menor Ela não queria que fosse igual a maquiagem Aí eu peguei E esse daqui, gente É igual aquele que eu tenho Só que ele é uma cobertura menor Assim, não é tão igual de maquiagem Ele some Ele some bem no rosto Então, ela acabou Ela comprou Na verdade, ela vai dar o dinheiro E a gente comprou Num... Pelo Mercado Livre, né? É... Gente, muito bom isso aqui Só que o dela é a cor 21, né? Mas é bem parecido com aquele que eu tenho, ó É, eu falei pra... É que ela Ela tá gostando de correr agora Ela pega e sai pra correr na rua E as últimas vezes que ela saiu pra correr Ela se queimou toda Mesmo passando o protetor solar Mas ela se queimou Porque o protetor solar escorreu E... Ela chegou toda queimada em casa Ela tá com o rosto todo queimado Ela tá com marcas aqui da... Da blusa e tal Tá assim... Comprar um protetor solar bom Que seja pra esportes mesmo Que esse aqui é... É... Que esse aqui é indicado pra esportes, né? E ele aguenta... Ele é resistente à água por 4 horas Olha ali, ó Ele é bem resistente Tá escrito ali, ó Resistente à água por 4 horas Então... Pra ela é ideal, né? Eu vou passar um desse daqui Ele é em bastão E... Amanhã eu vou fazer... Vou lançar o vídeo, tá? De review Do meu Pra mostrar pra vocês Pra mim só tá ruim, né? Passar esse Que nem eu passei ali esses dias Ele é bom que ele... Deixa eu fazer aqui forte Ele foi bom que ele... Disfarçou um pouco o meu vermelhidão Mas quando a minha pele... Como a minha pele tá descamando Ele evidencia muito a descamação da minha pele E como ela tá muito seca também por causa da rosácea Ele acabou craquelando um pouco no meu rosto Mas porque a minha pele não tá boa pra maquiagem Pra nenhum tipo de maquiagem, assim Tem que hidratar muito bem Fazer uma preparação muito boa Pra aguentar a maquiagem no meu rosto E disfarçar todas as coisas, né? Que tá acontecendo na minha pele Daí... Hoje eu nem passei o olho Hoje eu passei o Neutrogena Neutrogena Normalzinho Porque eu não vou sair no sol Vou ficar só dentro de casa E... E eu não preciso agora... Eu não preciso hoje de um protetor tão potente Porque eu nem vou sair de casa Não tô boa pra sair Não tô legal Tô com muita dor no ombro Parece que hoje eu acordei, assim, pior, assim Tá doendo muito A noite foi bem ruim pra... Pra dormir Mas... Então eu vou ficar um pouco... Pior que eu tenho louça pra mamar todo mundo Mas eu vou tentar... Tentar descansar mais vezes E diz que o tratamento pro meu rosto Tá ajudando, gente Ó, não tá mais tão vermelho hoje Graças a Deus Eu acho que mais uns... Dois ou três dias já vai tá... Cem por cento Gente, olha só o calor aqui ontem, ó As cidades do norte de Santa Catarina Registraram... A gente tá no norte, né? Quarenta vírgula um graus às três horas dessa sexta-feira Que foi ontem, né? De acordo com o EPAGRE E a secessão térmica em Joinville chegou a cinquenta e nove graus Meu Deus, por isso que o ar chegou até a congelar Que é muita coisa, né? Tava muito calor Aí aqui foram as temperaturas, né? Ontem que chegaram aqui Olha aqui, ó Joinville, quarenta graus Quarenta graus Schroeder, quarenta graus Jaraguá do Sul, quarenta graus Não, Jaraguá do Sul foi trinta e seis graus Não, Jaraguá do Sul foi trinta e oito Curupá, Garuva, trinta e oito Enfim, onde que tava mais fresquinho, gente? Tubarão, Siderópolis As cidades do sul Tava mais fresquinho Tava trinta e um graus Mais fresquinho, né? Calorão, né? Calorão mesmo Tava muito calor Ontem, mas hoje também tá calor Muito calor Diz que hoje vai chegar a trinta graus Mas não sei Talvez seja mais Porque tá bem calor E... mas tá previsto Tava previsto pra vir uma frente fria Que eu não vi Tava previsto pra vir uma frente fria Esse final de semana E diminuir as temperaturas Tipo, na previsão hoje Era pra estar a máxima de vinte e seis graus Mas já mudou Agora já tá trinta Amanhã tá vinte e cinco E essa frente fria que era pra vir Que era pra trazer um pouquinho de chuva Um pouquinho de refresco Aqui pra Santa Catarina Pelo menos pro norte não chegou Tô terminando esse vídeo por aqui Eu acho que as crianças voltam pra casa amanhã Ou depois Amanhã 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 E... é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E... até amanhã, gente Beijo, tchau Se for o último vídeo do ano Que eu não sei se eu vou postar vídeo amanhã Feliz ano novo pra todo mundo E um abençoado 2024 E nos vemos daí o ano que vem Se a gente não se vê Se esse for o último vídeo Eu não sei se eu vou lançar algum vídeo amanhã Mas aí nos vemos ano que vem Tá bom, gente? Beijo, tchau Ai, 2023 acabou Meu Deus, gente Esse ano voou, né? Tchau 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 Tchau